Gente, estão batendo na porta. Será que é o zap? É o zap mesmo? Galera, vocês viram que o zap não apareceu mais, né? E aí, eu não sei se é ele, eu ouvi um barulho lá fora. Vamos ver? Pera, 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 vai que não é, pode ser perigoso. E se for o palhaço? Ai, mãe! Vamos ver aqui, a galera, a galera, a galera, a galera, a galera, a galera, a galera aqui. Não, espera, 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 eita, quem é? Oi, zap, tudo bem? Você vem em paz? Então pode entrar, pode entrar então. Oi! O zap não gosta de gato, é? O zap, o zap, o zap, o gato é fofinho. O gato é fofinho, o zap. O zap, o zap, o que você quer aqui hoje, zap? O zap, você tava com saudade da gente? Tava? O zap, 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 o que você quer aqui hoje, zap? O zap, o zap? O zap, o que você tá procurando? Você acha que você pode vir na nossa casa, assim, e começar a fuçar em tudo, zap? Ah, o zap, 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 o zap. Ué, o que você quer aqui, Zap? Ai, bateu a cabeça, Zap? Doeu? Não? Ah, então tá bom. Cuidado aí, Zap, vai machucar. Ai, Zap, cuidado, você é muito desastrado. O Zap, você já fez o que você tinha que fazer? Meu Deus, meu Deus, o Zap desmaiou. O Zap desmaiou. Não, 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 pera, pera, Rodrigo, pera, pera que eu tô preocupada com ele. Pera, pera aí, pera aí que eu tô preocupada com ele, Zap. Zap, zapista. Não, pera aí. Ô, Bruno, vem aqui com a mamãe, Bruno. Bruno, vem aqui com a mamãe. Pera, 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 ô, Bruno. Ô, Zap, Zap. Gente, vocês não estão... Será que ele esvenenou a memória? Vocês não estão achando que ele tá muito estranho? Ele tá, mas ele acordou, tipo... Ele tá olhando pra gente de um jeito diferente. Do jeito que ele... Ai! O que é isso? Ô, Zap, 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 Zap. Larga o gato, Zap. Zap, Zap. Calde, calde. Zap. Acho que não dá. Mãe, 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 mãe. Onde você vai, Zap? Ô, Zap, dá meu gatinho. Dá meu gatinho. Zap! Gente, pera aí, pera aí, pera aí. Pera, pera. Larga. Larga o que você tá fazendo. Tu? Ô, 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 ô. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo e Bruno. Rodrigo e Bruno. Pera. Pera. O Zap tá estranho. O Zap, você tá bonzinho, Zap? Você é bonzinho, Zap? Zap! Vem aqui. Vem. Ô, Gu. Rodrigo e Bruno. Rodrigo e Bruno. Entra aqui na salinha. Entra. Gente, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ó, Gu, me ouve. Posso avisar, mãe? Gu, me ouve. O quê? Você ou segura a câmera ou sai lá fora pra trair ele pra fora. O que você pretende? Eu vou sair, eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Não, o Rodrigo, você é muito pequeno, Rodrigo. Não. Eu vou. Você quer sair? Espera. Será que ele tá aqui? Alguém. Pera aí. Eu acho que ele foi embora. Eita. Eu acho que ele foi embora. O Fred tá lindo. Mãe, tá lindo. Mãe, tá lindo. Mãe, tá lindo. Meu Deus do céu. Vai embora. Ainda bem, tá trancada a porta. Ah, não. Ah, não, mãe. Digo e Bruno, na salinha. Na salinha. Digo e Bruno, na salinha. Digo e Bruno, fiquem na salinha. Fiquem na salinha. Ali, de novo. Ali, de novo. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai. Isso aí, não. Isso aí. É por mim. É por mim. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Digo, fica aqui, Digo. Onde você vai é perigoso, Rodrigo. Sim. Rodrigo e Bruno, vocês são pequenos. Não. Não, deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Não. Socorro. Não. Gu. Gu. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Traca, segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Segura. Passa. Passa. Essa daqui que eu vou sentar. Ali. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. O que será que aconteceu? O Gu. Será que ele bateu a cabeça e ficou mal? Gente, meu coração tá acelerado. Eu tô muito nervosa. Não é possível. Ele era bonzinho. Ele era nosso amigo. Alguém tá vendo ele? Não. Eu também não. Eu acho que ele foi embora. Eu acho que ele desistiu. Eu não tô vendo. E agora? Tá, mas e agora? Eu tô muito nervosa. Ou seja, até então ele era nosso amigo. E agora ele não é mais nosso amigo. E agora o que a gente faz? Ou seja, toda aquela ideia que o Zap é nosso amigo. Nós podemos colocar ele aqui dentro de casa. E fazer pegadinha com ele. Bastou um tombo no chão. E ele ficou mal. Galera, se vocês querem que a gente continue gravando essa saga aqui. E se agora o Zap realmente ficou mal. Vocês deixem like. Se inscreve no canal, beleza? É isso, né? Então galera, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí, ó. Tchau.